Mercado Agrícola A representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, em Brasília, elevou de 148,5 milhões para 153 milhões de toneladas sua estimativa para a produção de soja aqui no Brasil na temporada 22-23, conforme o portal Broadcast Agro. A nova projeção representa aumento de 20,85% ante a estimativa para a safra 21-22, que foi 126,6 milhões de toneladas. No Brasil, segundo informa a Sociedade Nacional da Agricultura, o novo recorde de produção estimado para a safra agrícola 2023 será puxado por um aumento na produção de soja após a quebra de 2022, segundo dados do terceiro e último prognóstico da produção agrícola divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a estimativa, a produção total de grãos deverá totalizar 296,209 milhões de toneladas este ano, um aumento de 12,6% em relação ao volume de 2022. O consultor Vlamir Brandalize traz a análise sobre a projeção feita pelos americanos e pelos brasileiros. O comentário de hoje começa com a situação do mercado internacional, semana de relatório do USDA. O USDA trouxe dados importantes aí para soja, milho, mercados positivos, soja avançando, soja acima de 15 dólares o bucho lá em Chicago. Situação melhorando em função de safras menores. Mas vamos ao relatório e aos comentários. O uso dessa semana trouxe os dados aí da oferta e demanda no mês de janeiro e comparado com dezembro veio com cortes aí na safra. Primeiramente trouxe a safra mundial aí em 22,23 de soja estimada em 388 milhões de toneladas. Em dezembro era 391,2. Positivo, cortou safra. Cortou aonde? Cortou os Estados Unidos, 116,4 milhões de toneladas agora. O mês passado era 118,3, 1,9 milhão de toneladas a menos nos Estados Unidos. Isso é positivo. Com isso esperávamos aí que até houvesse aumento de estoques finais americanos e houve corte de estoques. Os estoques eram estimados no mês passado em 6 milhões de toneladas e agora vieram em 5,7. Também positivo, dois números positivos nos Estados Unidos. Situação da Argentina, todo mundo sabe que tem problema na safra e vai ser uma safra menor. Mas o uso é conservador, o mercado acreditava que o UIS ia demorar para cortar a safra. O que ele trouxe da Argentina? 45,5 milhões de toneladas de soja. Mês passado era 49,9. Dando um bom sinal. Lá na Argentina falam em menos, falam em safra menor que isso. Mas já é um sinal que ele vem reduzindo e provavelmente em fevereiro tem novo corte na safra da Argentina. Isso o mercado gostou dessa situação. O que o mercado achou dúvidas é a safra brasileira. 153 milhões de toneladas segundo o USDA, frente a 152 milhões de toneladas do mês passado. O Brasil passa por problemas no Rio Grande do Sul, que já tem perdas. E o excesso de chuvas, principalmente no Mato Grosso, que também limita potencial produtivo. Esse é o quadro apontado pelo USDA e que talvez seja o dado de todo o relatório que está com a divergência. Com relação à China, o USDA aumentou a safra da China para 20,3 milhões de toneladas. O mês passado era 18,4. O USDA também reduziu as importações de soja da China de 98 para 96, apontando uma demanda um pouquinho menor. Mas, em princípio, isso ainda tem muito a que acontecer por lá. E, para finalizar, os grandes players mundiais, a safra do Paraguai mantida em 10 milhões de toneladas. Os paraguais animados. A safra está boa esse ano no Paraguai. São condições muito próximas do normal aí no Paraguai para a safra de soja. Os mercados brasileiros têm sido negociados, basicamente, em cima de posições de trocas, barteres e negócios vinculados ao produtor que está atrelado ao dólar. Porque, com esse relatório, o mercado de Chicago acabou dando um salto aí e fechando aí muito perto dos 15,20 dólares, cotações muito boas. Altas de 15 a 25 pontos nesse pregão aí do dia do relatório do USDA. Então, isso animou o mercado internacional. E, enquanto isso, o mercado nacional, ele, em reais nos portos, não mudou muita coisa, justamente, em função do que o dólar acabou entregando aí também 1,7% e ficou neutralizando aí a situação. Com relação aqui ao mercado brasileiro, tivemos o relatório da Conab aí também apontando para a safra. A Conab acabou reduzindo um pouco a estimativa da safra. O mês passado era 153,5 milhões de toneladas. Agora veio 152,7. Então, a safra é um pouco menor. A área desse ano aí foi levemente corrigida para cima, né? 43,5 milhões de hectares. O ano passado, segundo a Conab, 41,5 milhões de hectares. Então, essa é a condição da safra de soja brasileira. Provavelmente, a safra real brasileira fique na faixa de 150 milhões de toneladas ou um pouquinho abaixo. Porque tem condições já de perdas consolidadas no potencial produtivo do Rio Grande do Sul. Tem perdas no Mato Grosso em função do excesso de chuvas nas lavouras que estão prontas, que vão ter uma limitação de produtividade. Então, já há um comprometimento, assim, de um pouco de potencial produtivo. Mas, certamente, safra real histórico, grandes volumes de soja chegando em poucas semanas. Esse é o mercado da soja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio. Você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Já sabe que eu vou fazer aquele convite especial para você, né? Seja parceiro do Paracatu Rural. Vai aí no seu aplicativo favorito e pesquisa por Paracatu Rural. É uma das formas que você pode ser parceiro nosso. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Tem aplicativo de mensagem, de rede social. Pesquisa aí, Paracatu Rural. Tem também o nosso site, ParacatuRural.com. Se você puder, acompanhe todas elas. Beleza? Segundo, você pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os nossos vídeos, os nossos posts, os áudios. Publicar e marcar a gente. Três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, no nosso programa, no site, nas redes sociais. Nós precisamos de você, para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos assim um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online e também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado, hein? Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fala, te amo. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural